No Amor Nem sempre tem final feliz Nem sempre é como a gente quis Pode dar certo ou errado Não há profetas pra prever o amor Não há videntes pra poder dizer Quanto tempo ainda vai durar uma paixão Que de repente acaba em solidão Joguei tudo com você Arrisquei meu coração Jamais pensei que fosse te perder Tanto vezes você fez Mesmo assim não vou negar Como você faria tudo outra vez Não há certezas pra quem ama sim A gente nunca pensa que é o fim Inventando sonhos Se escondendo da razão Segue acreditando na ilusão Joguei tudo com você Arrisquei meu coração Jamais pensei que fosse te perder Tantos erros você fez Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez Joguei tudo com você Arrisquei meu coração Jamais pensei que fosse te perder Jamais pensei que fosse te perder Tantos erros você fez Mesmo assim não vou negar Com você faria tudo outra vez Com você faria tudo outra vez Com você faria tudo outra vez